Música 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 A hipocalidade que pode ser a matar, da posta do perfeito nascerão Na grande altura nos venemos a quedar, da elixir de merda, da elixir de merda Na grande altura nos venemos a quedar, da elixir de merda, da elixir de merda Na grande altura nos venemos a quedar, da elixir de merda, da elixir de merda Música Bom dia, bom dia, bom dia, um abraço para o pila frita horário, graças a Jair!